Para vocês que estão procurando aí loja para locação no bairro Guarani, chegou a sua oportunidade. Loja no bairro Guarani, recém-reformada, por apenas 450 reais o aluguel. Você encontra este e outros no grupo do Facebook do DJ Gumer. Confiram comigo aí a loja por dentro. Ao fundo a gente tem essa parede vermelha. Aqui neste canto faltando colocar somente a porta de correio banheiro. Composto de um vaso sanitário, porta-papel higiênico. Se caso quiser colocar um chuveiro, já tem um encanamento e afiação. Também possui essa pia tanque. Uma janela ao fundo aí, para a ventilação e a porta de entrada. Precisando de loja para aluguel no bairro Guarani, Contactar DJ Gumer, telefone, prefixo 31, fone 96276566, repetindo, prefixo 31, fone 96276566. Ou acesse através do link e dispositivos abaixo contido nesse texto do vídeo.